A paz do Senhor, meus queridos irmãos, esta oração que eu vou fazer, eu vou pedir para Jesus repreender a enfermidade, para Jesus repreender a enfermidade do câncer. Eu quero dizer para ti, homem, se você foi desenganado por esta enfermidade, no pâncreas e aí na região do abdômen, que o Deus que eu sirvo, ele cura. Para ele não há nada impossível, e Jesus tocou no meu coração para eu orar, para Jesus queimar e repreender o câncer. Eu quero ler antes aqui Salmos 66. E submeterão, submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram a rio a pé, ali nos alegramos neles. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem, os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. Vou ler aqui o 20, o 19. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. O Senhor nosso Deus está ouvindo a voz da oração de uma mulher nesta noite. Já tenho ouvido há muito tempo e ele fala assim para ti, vou eu responder a tua oração com fogo. O 20. Bendito seja Deus, quem não rejeitou a minha oração, nem desejou de mim a sua misericórdia. O Senhor é grande, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, misericordioso, o Senhor é grande. As coisas que Deus faz hoje, não podes entender, mas amanhã irás entender. Aí Deus fala mais assim, ó, não há nada oculto que não venha a ser descoberto. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele canta na bagaia e fala assim, ó, vou eu desfazer. É, a contenda e a confusão que fizeram, para com você, para com o seu nome. A confusão está grande, tem chorado muito, Jesus fala. Mas chego eu, chego eu. Jesus está chegando. Ninguém está vendo que Jesus está chegando, mas ele está chegando, está dizendo assim, ó. Estou fazendo uma nova construção. Já chega desta construção, que tem dado dor de cabeça. Angústias da morte, tem cercado a sua vida, com grandes enfermidades. Mas Jesus está dizendo assim, ó. Sou o médico dos médicos. Sou o doutor por excelência. Sou, sou, sou grande. Vai haver refrigério. Agora eu vou fazer a oração. E Jesus vai repreender. Enfermidades que estão alojadas. Enfermidades que foram pagas para você ficar enfermo. Também Jesus vai repreender. Jesus, neste momento, Pai, eu entro em tua presença, Senhor. Eu venho te apresentar, Senhor, vidas que se encontram enfermas. Vidas, Senhor, onde o médico falou assim, o teu problema não tem mais solução. Não tem cura para o teu problema. Aí o médico falou assim, ó. Se você tem fé, peça ao Deus que você serve. Se você tem fé, ore. Vai, Senhor, tocando Jesus na enfermidade. Jesus, eu não sei o que esta pessoa, Pai, tem sofrido. Coloca a mão no estômago. Vai repreendendo, Jesus. Esta gastrite desta irmã, Pai. Vai queimando, Jesus, com fogo, Senhor. Esta gastrite, Pai. Vai repreendendo, repreendendo, Jesus. Toda a acidez do estômago desta irmã. Vai repreendendo, Jesus. Aleluia, glória. Ei, Jesus. Aleluia, santo é o teu nome. Vai repreendendo, Jesus. Toda a úlcera do estômago. Vai repreendendo, Jesus. Todo o caroço. Jesus, mostra caroços no pescoço deste jovem. Vai queimando, Jesus, com o teu poder, Senhor. Vai queimando. Jesus manda soprar. Vai queimando, Jesus. Todo o câncer na cabeça. E te cantará bagai. Hei, des, quim, des, hai. Minis, quim, minis, hai. Uai, hei, des, quai. Wim, des, quim, des, hai. Wim, des, hai. Minis, quim, minis, hai. Wim, des, quai. Wai, estou entrando com cura. Enfermidades que o médico desenganou. Estou secando a lágrima dos olhos. Wim, des, quim, des, hai. Minis, quim, minis, hai. Eu sou velocidade. Toco no sangue. Toco no câncer de bexiga. Toco no câncer de pele. Toco na enfermidade dos pés, dos ossos. Os pés estão andando tortos. Porque a enfermidade nos pés. Foi feito para este menino, para esta criança, uma obra de macumbaria. De magia negra. E essa criança ficou com os pés tortos. E não consegue andar. Mas eu vejo Jesus desatando o nó. Eu vejo o Senhor Jesus desatando os nó. E ele faz assim. E ele vai desfazendo. Ele vai desfazendo. E ele começa a ungir os pés deste menino. Aí Jesus manda dizer assim. Vai andar normalmente. E testemunha. Jesus, eu te peço, Senhor. Esse câncer, Pai. Dos rins deste homem. Traz-te para fora, Senhor. Vai queimando, Jesus. Este câncer que está alojado, Pai. Rinte, canta, na bagai. Ei, desquim, desrai. Minis, quim, minis, hai. Uem, desquai. Uem, desquim, desrai. Uem, desquim. Aí Jesus fala assim. Homem, vão fazer um milagre. E você mesmo não vai acreditar. Vou te visitar. Vou te visitar. Jesus fala. O Senhor opera sem deixar sinal. Não deixa sintomas e passando mal. Em anestesia, em anatomia, ele é formado desde a criação. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia, ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria. Não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego, toca nos seus olhos e faz ver a luz. Ele cura a lepra, chama da pecado. E alegra o coração angustiado. É maravilhoso o médico dos médicos. O doutor Jesus. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo, fala, sudo, ouve. Coração parado, volta a bater. Ai, Jesus tá revelando assim, ó. Filha, te encanta na bagagem. Ih, glória. Tem uma mulher que está com uma inflamação no útero. E esta inflamação tem causado dor nas vias urinárias. Estou eu colocando as minhas mãos, ungindo o útero, o ventre desta mulher. E onde, onde não havia vida, haverá vida. Jesus está declarando e colocando vida aí dentro deste útero. Ih, pecan, tá na bagagem. Ih, glória. Porque falar assim, ó. Tu és amaldiçoada e não irás gerar. Fala assim, eu falo assim. Deus fala assim. Eu te abençoo, não és amaldiçoada e irás gerar. Estou, filha, abençoando. Hei, te encanta, na bagagem. Eu posso ver obras de macumba sendo queimadas, obras de inveja. Estou eu abençoando o seu ventre. E fala assim, mais uma vez. Irás gerar. Irão contemplar o teu milagre. Irás testemunhar. Irás testemunhar. Envergonhados e confundidos ficarão o que disseram que não iria gerar. Porque desejaram que do seu ventre não saísse vida. Mas eu sou a vida. Eu conheço o desejo, mulher, do teu coração de girar. Diga assim. Vai haver vida aí. Porque o dono da vida está decretando vida aí. Vai tocando, Jesus. Nas enfermidades, Pai. Vai repreendendo, Senhor. A enfermidade da garganta, Pai. Desta jovem. Vai repreendendo, Jesus, também, Pai. Todo hipotireodismo. Sai. Em nome de Jesus. Vai sendo queimado agora. Em nome de Jesus. Vai repreendendo, Jesus. As enfermidades, Jesus. Desta criança, Senhor. Vai queimando agora com poder, Jesus. Vai tocando onde o médico não pode. Onde o médico já fez todas as coisas, Senhor. Mas o sobrenatural, Senhor. Sabemos que é somente tu que pode fazer. Há doenças que somente tu pode curar. Vai tocando agora, Jesus. Eu sou o que sou, estou curando esta criança, esta enfermidade na pele. E Jesus fala a lepra. Eu, é obra de Marco e Maria que fizeram. E esta criança nasceu com esta enfermidade. Estou curando. Sou grande. Sou Deus grande. E Jesus fala assim, esta criança que está com esta enfermidade na pele. Esta, eu sinto que sai fogo das minhas mãos, é. Esta, mãe, esta tia, Jesus está falando tia também. Irá testemunhar. Irá testemunhar o grande milagre que Deus... Aí Jesus fala assim, estou trabalhando, filha. Neste exato momento, na vida da pele desta criança. A mãe tem chorado e pedido socorre, Senhor. Limpa a pele da minha filha. Jesus está visitando neste momento. Aí Jesus diz assim, filha, eu toco em um Senhor. Em um Senhor. Que está acamado com grandes dores. Está acamado com dores. Jesus fala na região da bexiga. Idem. E Jesus está limpando com águas purificadoras. Aí Jesus mostra assim, filha, tem até sangrado pelas vias urinárias. Mas Jesus está tocando, vai tocando, Jesus, com poder, Senhor. Vai tocando, Jesus. Vai sarando, Pai, este Senhor, Pai. Para honra e glória do teu nome. Porque os médicos disseram que não poderia mais fazer nada. Mas Jesus está dizendo assim, eu estou entrando e eu posso fazer. Eu posso curar. Estou sarando, filho, a tua dor. E Jesus diz assim, Jesus diz assim para ti. Tome chá. É, Jesus está mandando, eu vou falar. Meu Deus, eu venho te pedir mais uma vez, Senhor. Vai repreendendo esta enfermidade do câncer. Câncer, câncer não resiste à voz de Deus. Câncer, não resiste à voz de Deus. Jesus cura o câncer e a AIDS também. Jesus cura a enfermidade pequena e a grande. Aleluia. Aleluia. Jesus diz que está curando o câncer. E te cantar a bagaia. Aleluia, glória. Envie os teus anjos, Jesus. E vai repreendendo Jesus. Esta enfermidade do câncer. Câncer, eu te rejeito e eu te repreendo. Em nome de Jesus. E glória. Glória. Aí eu vejo uma menina com câncer no sangue. Leucemia. Vai tocando Jesus. No sangue desta criança, Pai. E vai normalizando o sangue dela, Senhor. Vai colocando Jesus. É, nutrientes no sangue desta criança, Pai. Vai tocando agora com fogo, Pai. Desde a cabeça até os pés, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Esta leucemia agora. Entre cantar a bagaia e seja queimado agora. Pelo sangue de Jesus. Leucemia, eu te rejeito e te repreendo. Sai. Em nome de Jesus. Seja queimado. E vai haver testemunho. Porque Satanás queria ver esta menina morta. Mas Jesus tem um plano na vida dela. E Jesus está curando. Estou curando. Estou passando. Vai haver curas inexplicáveis. Aleluia, tu és santo, tu és grande. Tu podes todas as coisas, Senhor. Aí Jesus fala assim com o homem, sei, filho, que tens orado por esta tua filha. Esta tua filha, ela não está aí contigo. Debaixo do mesmo teto, Jesus fala, está longe. Diga assim para ti. Não te preocupes, porque eu sei e vejo onde ela está. Sou eu, Deus, que cuido dela e escuto as tuas orações. E diga assim, escutei as orações e estou cuidando dela. Não se preocupais. Acalme o vosso coração. Sou eu, Deus, que falei. Falei e queria salvar. Então, confia, descanse em mim. Sou eu, Deus, que não mento, zelo para cumprir com a minha palavra. E tenho eu, cuidado dos meus. Não cuido eu dos pássaros. Então, cuido dos meus filhos, zelo com muito amor. Sou Deus, grande e zeloso. Compassivo e bom. Tardio e irá-se. Nada pode sair fora do meu controle e das minhas mãos. E Deus fala assim, não. Nada pode, nada e ninguém podem abalar, mudar a minha vontade. A minha vontade já está prevalecida. A minha vontade é boa. Jesus está conosco e Ele é aquele que nos dá a vitória. Vai passando com cura, Jesus. Onde estiver, Pai, alguém enferma, alguém com dor, Pai. Eu declaro no Teu nome e abençoo em nome de Jesus que vai se levantar e vai haver testemunho para honra e glória de Jesus. E aí Jesus fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Crê somente. Lembra quando Lázaro já estava no túmulo há três dias? Lázaro estava todo atado com ataduras, Jesus fala. E Jesus disse, Lázaro sai para fora. E a morte teve que obedecer a voz daquele que é grande, daquele que tem poder sobre a morte. Aquele que tem poder, mesmo que esteja morto há três dias. Porque se Ele disse assim, levanta-te daí, o morto tem que levantar. A morte tem que obedecer a voz de Deus. A morte tem que obedecer a voz de Deus. Aí Jesus vai dizer assim para alguém. Porque te levanta daí, Lázaro. Estás muito doente. Estás quase morrendo. Mas assim como Jesus falou para Lázaro se levantar daquele túmulo. Jesus está dizendo assim, te levanta daí desta cama. Aí o Espírito Santo está dando uma revelação assim. Por que crês mais nos remédios feitos por mãos humanas do que no poder de Deus? O poder de Deus é grande, é inexplicável, é mistério. Tem escrito mais nos médicos dos remédios do que em mim? Aí Jesus diz assim, não posso fazer milagre. Devemos crer no impossível. O possível é para os homens fazerem, para os médicos fazerem. E quando parte para o impossível, aí o homem não pode mais ajudar, nos ajudar. Aí é só Jesus que pode fazer o impossível. O impossível nós devemos entregar nas mãos de Deus.